O que você faria se a sua família negasse o que você é? Se seus parceiros desistissem de lutar? Se não tivesse mais ninguém pra ouvir você? O que você faria com a dor de não poder ser você mesma? Como resistir num mundo sem música? Seu chocada! Foda-se, velho! Quero tocar, pô! Você ganha dinheiro com essa banda? Foi seu capricho de merda! Eu devia botar dinheiro em casa! Não é capricho! A gente vai fazer esse show! Então faz essa merda direito, porra! Você pode, certo? Depois eu toco de recolher e todo mundo tem que ficar quietinho em casa. Não, é bem pior que isso. Esses moleques foram presos ainda eram 8 horas da noite. Não sei, eles tocam com a cara de quem vai matar o mundo. Qual o seu plano então, hein? Porra, são vocês. O tédio e a boca seca, o tédio e a boca seca, o tédio e a boca seca, o tédio. Tédio e a boca seca, o tédio e a boca seca. Tédio e a boca seca, o tédio e a boca seca! Tchau, tchau.